Termina amanhã aqui em Brasília a reunião da Frente Nacional de Prefeitos e dois temas que estão mobilizando gestores municipais junto ao governo federal são a reforma tributária e as mudanças climáticas. O encontro no Clube Naval em Brasília reúne pelo menos 400 participantes. Prefeitos, autoridades federais, secretários municipais debatendo os desafios das cidades mais populosas do país. Os impactos da reforma tributária nas finanças municipais e também as mudanças climáticas influindo no cotidiano das cidades são os destaques da pauta. O Brasil é o quinto maior país do mundo e grandes também são os desafios. Lidar com os extremos do clima é um deles e dos mais urgentes. E saímos na frente quando o assunto é a mudança de matriz energética. O presidente em exercício participou da abertura da reunião. Geraldo Alckmin falou sobre os esforços do governo federal para garantir o crescimento sustentável do país. Em termos financeiros, Alckmin destacou como será feita uma compensação por perdas decorrentes de redução na arrecadação. O presidente Lula não cortou o ICMS de ninguém, que levou a uma brutal queda de arrecadação dos estados e municípios. Mas tem o compromisso de ajudar a recuperar. Então serão 27 bilhões de reais, 8,7 bilhões serão depositados depois de amanhã, dia 30, dos quais um quarto é para os municípios. Especialmente os municípios maiores, que têm mais ICMS. As discussões da Frente Nacional de Prefeitos incluem temas como saúde, desenvolvimento sustentável, diálogo com a União e mobilidade urbana. Até 2026, o governo federal deve investir 610 bilhões de reais nos municípios, com eixos voltados para financiamento habitacional, urbanização de comunidades, transporte, gestão de resíduos, prevenção a desastres, drenagem e saneamento básico. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, fez um balanço das ações no primeiro ano de governo Lula, que deram fôlego aos diversos municípios do país. Ao longo do mês de novembro, dezembro e janeiro, nós devemos fazer a seleção dos projetos. São projetos de creches, escolas, unidades básicas de saúde, centros de atenção à saúde mental, centros de reabilitação, cultura, esporte e segurança, que têm forte participação dos municípios das cidades grandes e médias.